Bom dia meu povo, aqui é Nilson Maia falando com você com muita alegria Hoje o meu trabalho me trouxe até Leiria, olha só que diferente Dentro de Leiria tem uma quinta ali né E o proprietário reservou esse terreno para criar uns animais Olha que legal, dentro da cidade a gente pode ver aqui galinha, caipira, gato Olha lá o gatão pretão lá Tem porcos, patos, ovelhas, tudo junto, é legal aí E é dentro da cidade, olha só Condomínio de casa Os porcos subiram correndo ali, é uma pena Uma porca com quatro porquinhos, o casal E eles foram lá para trás, foram comer né Olha aí, legal né Hoje é Leiria, sol quente, vamos para a luta Beleza meu povo, fica com o vídeo aí Aí eu pego essa bugueira Legal né Galo cantando, no centro da cidade Os porquinhos foram lá para o fundo, danado Olha aí Tamo junto, Leiria Tô meia hora de casa, agora tô morando em Alcobaça Tudo novo, casa nova, muito legal E tamo aqui na luta, vamos executar um trabalho Ali o carrinho da empresa, IBS E agora vamos executar um trabalho nesse prédinho aqui no primeiro andar Vazamento no banheiro, pintar uma sala É o trabalho nosso do dia a dia Tamo junto meu povo, Nilson Maia, em Portugal Se inscreve lá, ativa o sininho de notificação Fala comigo que eu respondo vocês Tô junto com a Voar Mais Turismo Empresa séria, 15 anos no mercado Vendendo passagem Realizando sonhos em toda a parte do planeta, tá bom? Faça a cotação com a gente Tem uma assessoria VIP, acompanha você Te orienta como um turista, chegar ao seu destino Tudo certinho, tá bom? Confere lá no Instagram, Voar Mais E Nilson Maia, juntos Levando você a realizar seus sonhos Tamo junto meu povo Fui!